CAPÍTULO 314 Sem um lugar no mundo preso naquele turbilhão de sentimentos, Yan Xiu encerrou aquele treinamento que estava fazendo com Yang Feng e partiu para o Palácio Imperial sem dar nenhuma explicação. Por todo caminho, pensamentos de ódio e pesar contrastavam com o amor que Yan Xiu aprendeu a ter por Yang Zai depois de tantos anos de convivência. Para piorar, aquela mensagem, aquele sentimento que foi despertado depois da quebra do selamento de Yang Zai, gritava em sua mente a ponto de deixá-lo louco. Ele tinha perdido tempo demais. A sua verdadeira missão era árdua e longa, mas ele ainda não tinha nem começado a executá-la. Qualquer pessoa que encontrava com Yan Xiu no percurso que ele fez até a sala do trono era capaz de afirmar que tinha algo de errado com ele, pois o homem que sempre cumprimentava as pessoas e sorria para elas estava amargo, ignorando qualquer um pelo caminho. Na sala do trono, Yang Gau ficou apreensivo quando sentiu aquela mudança brusca na aura do seu irmão que se aproximava aos poucos. Saiam daqui! Yang Gau ordenou para um grupo de conselheiros que estava na sala. Mas, meu imperador, nós temos que... Um dos conselheiros tentou argumentar, mas antes que ele o fizesse, Yang Gau estreitou os olhos e gritou. Saiam daqui agora! Aqueles gritos caíram junto com o peso da aura do imperador, e aquilo fez os conselheiros saírem correndo da sala do trono. Tap! 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 Enquanto os conselheiros saíam correndo pela porta, Yan Xiu entrava na sala e olhava para o seu irmão, que não parecia estar surpreso com o que estava acontecendo com ele. Você acordou? Nós temos muito o que conversar, irmão. Yang Gau estava com um semblante complacente e pesaroso enquanto falava com seu irmão. Eu não acredito que você sabia disso. Irado, Yan Xiu sacudiu a cabeça enquanto fechava os olhos e dizia no tom de lamento. Eu sabia. Yang Gau respondeu no tom de remorso, antes de dizer, O meu pai não, o nosso pai antigo imperador, me contou o que fez e por que fez. Por mais que Yan Xiu quisesse dar uma chance ao antigo imperador e ao seu irmão, o sentimento de traição falava mais alto em sua mente, num momento de pura raiva, somado à urgência que ele sentia, ele respirou fundo e franziu o senho enquanto berrava. O que vocês fizeram comigo? Kra-ash o grito de Yan Xiu foi acompanhado por um descontrolo em sua aura que, após ser violentamente liberada, rachou as paredes da sala do trono e fez o palácio imperial tremer. Vendo seu irmão demonstrar uma raiva que pouquíssimas vezes se repetiu na vida, Yang Gau imediatamente se levantou e falou num tom de moderação, Irmão, se acalme, por favor. O que o nosso pai fez não foi pessoal, não foi com você, mas sim pelo bem da dinastia e das pessoas que você aprendeu a amar. Do que você está falando? Ainda bufando, Yan Xiu perguntou, antes de completar, como isso não pode ser pessoal? Como fazer isso comigo ajudará outras pessoas? Eu fiz uma promessa. Eu não posso dizer isso, mas, por favor, confie em mim, irmão. Yang Gau compreendia as dúvidas de seu irmão e queria, do fundo do coração, contar a verdade a ele, mas a promessa que ele fez ao seu pai tinha que ser mantida e o segredo dos Yangs tinha que permanecer entre os Yangs. Principalmente agora que Yan Xiu estava tão irado que ninguém podia dizer ao certo o que ele faria depois de descobrir esse segredo. Confiar? Quem é você? Com um semblante irredutível, como se não reconhecesse o seu irmão naquele homem diante dele, Yan Xiu encarou o Yang Gau e comentou, antes de questionar, os únicos que quebraram a confiança de alguém aqui foram vocês, mas ainda assim sou eu quem deve continuar confiando e sou quem não deve saber as respostas. Não é isso, irmão. É que eu judei ao nosso pai que esse segredo ficaria entre os na tentativa de explicar algo ao seu irmão que olhava para ele como se fosse um estranho, e Yang Gau nem percebeu que estava piorando a situação como uma frase que até mesmo ele foi incapaz de completar. Yes. Era isso o que ia dizer. Mesmo que Yang Gau tenha percebido o erro no que disse e tenha parado de falar, Yan Xiu imediatamente tratou de completar aquela frase. Não. Não foi isso. Yang Gau tentou argumentar, mas antes que ele pudesse continuar falando, Yan Xiu interrompeu, dizendo, Essa relação está um pouco estranha. Eu tenho que chamá-lo de pai, mas para ele e para você eu não sou um Yang. Eu nunca fui. Nunca diga isso. De repente, um grito repreensivo sou o da boca de Yang Gau, que olhou nos olhos de Yan Xiu e falou, Nós somos irmãos. Sempre foi assim e sempre será assim. Com uma vermelhidão de vergonha em seu rosto e um sorriso sarcástico, Yan Xiu sacudiu a cabeça enquanto respondia no tom baixo, Você está certo, mas eu sou o irmão daquele antigo Yang Hau, no máximo, do príncipe Yang Gau, mas do imperador com o coração apertado depois de escutar palavras tão cruas e frias do seu irmão, Yang Gau tentou dizer algo ao seu favor. Você não entende. Isso é muito maior do que nós e também é para o seu próprio bem. Após escutar aquilo, Yan Xiu encarou o seu irmão e gritou, Você quer? Eu acredite que vocês mentiram para mim pelo meu próprio bem. Você faz ideia do que é a coisa que despertou dentro de mim. Do quão pura é a mensagem. Quando o último grito de Yan Xiu caiu, Yan Gau perdeu a paciência, pois ele realmente queria ajudar o seu irmão, e gritou de volta, É justamente essa mensagem que não deveria existir. Você não deveria existir. Os gritos de Yan Gau reverberaram naquela sala e explodiram nos ouvidos de Yan Xiu, que a regalou os olhos de espanto. Naquele momento, naquele desabafo que tinha o intuito de acordar o seu irmão para a realidade, Yan Gau realmente estava furioso, porque apesar de Yan Xiu não fazer ideia do que Yan Xiu fez, este tinha colocado em risco toda a dinastia Yang pelo simples fato de acolher e acobertar um descendente da deusa das águas em sua família, mas Yan Xiu estava tratando-o como um estranho e um vilão. Mesmo que Yan Xiu não pudesse existir por ser um descendente da Moira, Yang Zai arriscou tudo para acolhê-lo e deixá-lo forte o suficiente para não se submeter facilmente ao deus Hai Jin. Yang Zai deu a ele uma chance de sobreviver e viver, mesmo que tenha colocado em risco a promessa que fez, porque ele sentia que devia isso aos antigos santos. E o fato de Yan Xiu estar chegando e profanando a memória do antigo imperiador depois de tudo o que ele fez estava deixando Yan Gau realmente furioso. Yan Xiu, por outro lado, estava em choque com as palavras de Yan Gau, principalmente com o fato de ouvir do seu próprio irmão dizer que ele não deveria existir. Ele começou a se sentir deslocado naquele salão como se não pertencesse àquele lugar. Pelo menos foi isso o que ele entendeu nas palavras de Yan Gau. Eu não sei qual é o problema dessa família e se eu não posso saber, significa que eu não pertenço a ela. No tom de lamento e com uma voz baixa, Yan Xiu pronunciou um pensamento, antes de olhar para Yan Gau, se ajoelhar e dizer, eu peço uma licença do meu serviço, meu imperador. Quando Yan Xiu fez aquilo, Yan Gau sentiu-se mal como se uma espada atravessasse o seu coração, mas naquele momento, com o ânimos exaltados em ambas as partes, nenhuma conversa seria capaz de chegar a um entendimento. Então, ele olhou para o seu irmão ajoelhado e falou, levante-se e tome o tempo que precisar, irmão. Contudo, tente se lembrar de tudo que vivemos com o nosso pai e reflita-se em algum momento. Ele fez algo além de proteger a todos os que ele amava. Sem dizer nenhuma palavra, Yan Xiu se levantou friamente e deu as costas para Yan Gau enquanto saía da sala do trono. Após aquele dia, a partida de Yan Xiu levou de volta para a cidade onde ele viveu quando criança, bem na fronteira entre os continentes Andrus e Kaus. Por dias, Yan Xiu se segurou para não atravessar a fronteira e causar problemas a Andrus, mas as palavras da Moira em sua mente eram ensurdecedoras e a vontade dela bagunçava a razão de Yan Xiu. Por favor, não faça isso, senhor. Durante todo o tempo em que Yan Xiu ficava ali, os guardas responsáveis pela fronteira vigiavam Noi, dessa vez, vendo que ele estava de fato pensando em atravessar, um dos guardas pediu. Que se dane. Depois de muitos dias olhando para a fronteira e sendo vigiado, Yan Xiu finalmente resolveu jogar tudo para o alto e atravessá-la. Após deixar o continente Andrus, Yan Xiu foi imediatamente marcado como um desertor da dinastia Yang, pois o que quer que ele fizesse lá, não poderia ser levado como um ato da dinastia. Contudo, mesmo sabendo das consequências, Yan Xiu tinha que saber o que estava acontecendo com a sua terra natal. Pouco tempo depois de entrar no continente Kaus, Yan Xiu, que estava suprimindo ao máximo a sua aura, pois não queria chamar a atenção de Zeus, ficou revoltado com o estado daquele lugar. Ele mal tinha pisado no continente Kaus, mas Yan Xiu foi atacado por vários grupos de saqueadores. Na primeira cidade em que ele pisou, Yan Xiu só viu pobreza, morte e devastação. Quanto às pessoas, bem, Yan Xiu só viu ódio em todos os habitantes daquele lugar. Aquele continente, aquelas pessoas, alguém precisava salvá-los. Tomado pelo sentimento de urgência em salvar aquele lugar, Yan Xiu vagou pelo continente Kaus e, graças ao seu carisma e força, ele conseguiu reunir aliados e seguidores entre o povo. Tudo tinha que ser feito debaixo dos panos, pois Zeus ainda era um adversário que Yan Xiu simplesmente não fazia ideia se era páreo, mas o trabalho estava sendo feito. Raia e Kiron foram dois dos principais aliados que Yan Xiu recrutou naquele continente. O trabalho feito em Kaus foi longo e durou anos até que os boatos sobre Yan Xiu começassem a chamar a atenção de Zeus e ele tivesse que partir, mas àquela altura, pelo menos 200 mil pessoas estavam dispostas a atender aos chamados de Yan Xiu. Quando partiu de Kaus, Yan Xiu não retornou para Andrus, pois ele ainda queria ver o resto do mundo antes de fazer isso, então ele seguiu para Yiu, mas as coisas não saíram como ele tinha planejado. Assim que atravessaram a fronteira de Yiu, Yan Xiu e os dois aliados que decidiram segui-lo para onde ele fosse, Raia e Kiron, foram imediatamente bloqueados por uma aura avassaladora que surgiu logo após a travessia. Parece que uma das crianças de Yan Xiu resolveu ignorar o banimento mútuo entre nós. Sentado em uma pedra logo adiante dos três, Momoa manuseou uma faca e falou. Momoa sem entender como ele tinha sido descoberto tão rápido, Yan Xiu conseguiu apenas reconhecer quem estava na frente dele. Eu sei quem eu sou. Impaciente, Momoa permaneceu sentado e afirmou, antes de questionar, eu quero saber é que merda vocês vieram fazer aqui. Quando Momoa terminou de dizer aquilo, Raia deu um passo à frente para respondi-lo, mas ela foi imediatamente bloqueada por Yan Xiu, que disse, não faça isso. Nenhum de nós quer problemas aqui. Na verdade, eu gostaria muito me exercitar um pouco. Com um olhar e tom provocativos, Momoa continuou girando a faca e encarou a Raia, antes de olhar para Yan Xiu e afirmar, eu estou louco para arranjar um problema. Momoa, eu não estou aqui em nome da dinastia Yang, eu estou aqui em uma missão pessoal. Sem se deixar cair nas provocações de Momoa, Yan Xiu argumentou. Sem nenhum respeito ou medo, Momoa sondou o corpo de Yan Xiu e deu um sorriso sarcástico, antes de dizer, então você é um descendente da Moira. Yan Xiu ficou imediatamente chocado com as palavras e a rápida constatação do Momoa. Antes que você diga algo, eu sei quem ela era e sei a sua missão, mas sinceramente, eu não dou mínima para isso. Momoa falou num tom ríspido. Eu entendo, mas o seu povo não tem o direito de tomar as suas próprias decisões. Yan Xiu respondeu imediatamente após aquela afirmação. E quem disse que esse povo me pertence? Momoa respondeu prontamente, antes de continuar, eu não sou e não quero ser um rei. Eu sou apenas um protetor, e como tal, eu estou protegendo o povo de eu. Você sabe muito bem que eu não quero o mal das pessoas. Yan Xiu respondeu de volta. Eu acredito, mas se você não foi capaz nem de convencer o seu próprio irmão, como eu poderia deixar você arrastar as pessoas de eu para essa guerra entre vocês? Momoa questionou, antes de dizer, vocês e a briga entre vocês não pisarão em eu. Quando Momoa terminou de dizer aquilo, Yan Xiu franziu o senho e respondeu no tom sério. Do que você está falando? Eu e o meu irmão não estamos em nenhuma guerra. Ao cair das palavras de Yan Xiu, um sorriso irônico surgiu na face do Momoa, que provocou. Você tem certeza disso? Parece que faz muito tempo mesmo que você não pisa, Yandros. Antes mesmo que uma resposta viesse por parte de Yan Xiu, Momoa apontou para a fronteira e disse. Vamos fazer o seguinte. Eu te darei duas opções. Ou você dá o fora daqui e aceita a gentileza que o velho Zah fez por você e nunca mais volta. Ou você dá o fora daqui, convence o seu irmão a ficar do seu lado e talvez assim eu aceite conversar com vocês. Quando aquelas opções foram ditas, Kirum e Raya ficaravam irados com a prepotência do Momoa. Contudo, Yan Xiu estava propenso a aceitar uma delas. Se eu voltar aqui com ele, você fica do nosso lado. Yan Xiu perguntou para Momoa. Como eu disse, eu estou louco para arranjar um problema. Momoa largou o sorriso e respondeu, antes de sacudir a mão direita e dizer como se falasse com um cachorro. Agora show. Chispa daqui. Sem dizer nada, mas com um sorriso no rosto, Yan Xiu se virou na direção da fronteira. De repente, antes que os três começassem a se mover, Momoa ficou sério e alertou. Avise ao seu irmão que se abriga de você chegar aqui, eu juro que irei atrás dos dois. Não se preocupe, eu só preciso conversar com ele. Yan Xiu respondeu logo antes de partir de eu. Boa sorte. Num tom de pena, Momoa murmurou enquanto Yan Xiu partia. No céu, voando de volta para Andrus, Yan Xiu pensava, eu preciso daquele cara ao meu lado. Ayo, por favor, não me decepcione. Não me decepcione.